Olá, aqui quem fala é Edson Invaristo. Peço que vocês assistam esse vídeo a seguir. Também há pouco tempo, também conhecimento que uma obra de uma pessoa conhecida, Luciano Hang, estava fazendo mais uma loja e apareceu um pedaço de azulejo durante as escavações. Chegou o IFAM e interditou a obra. Liguei para o ministro da pasta, que trem é esse? Porque eu não sou tão inteligente que os meus ministros. O que é IFAM? Um PH. Explicaram para mim, tomei conhecimento, ripei todo mundo o IFAM. Botei outro cara lá. O IFAM não é mais, não dá mais dor de cabeça para a gente. Perceberam como funciona um governo mafioso? Governo formado por gente com mentalidade bandida? É isso, é o favorecimento pessoal, em detrimento do favorecimento social, favorecimento coletivo, favorecimento do povo. Que é para isso que o governo deve trabalhar. Mas é claro que a gente não deve esperar isso de um desgoverno como o de Bolsonaro. Quer dizer, encontra-se um pedaço de azulejo numa obra, que pode ser um artefato histórico, que pode ser ali um meio para se conhecer um pouco mais da história do Brasil. Mas o que o imbecil que colocaram na presidência faz? Demite as pessoas que agiram corretamente, que trabalhavam aí no Instituto do Padrimônio Histórico. Demite essas pessoas para que a obra continuasse. É a obra do amiguinho dele, né? Outro imbecil aí. Pois é, é esse tipo de gente que o ódio, a irracionalidade e a ignorância colocaram no poder. A gente precisa rever isso. Ainda dá tempo de rever isso para a gente poder salvar o Brasil.